A Peugeot apresentou na Europa, em março de 2019, a nova versão do seu compacto premium, o Peugeot 2008. E ele será fabricado na Argentina, a partir de 2020. No Brasil, tudo indica que ele chegará por volta de 2021. O novo Peugeot 2008 ficou maior e mais largo, e mais baixo que o modelo atual. Ele mede cerca de 4 metros de comprimento, em torno de 4,055 metros de comprimento, 1,76 de largura e 1,43 de altura, e tem uma distância entre eixos de 2,54 metros. As dimensões são bem parecidas com o VW Polo, que é seu principal concorrente. Na Europa, ele tem a opção de motor a diesel, gasolina a diesel e também a opção de motor elétrico. O motor a gasolina é oferecido a cilindrada 1,2 e aspirado também de 1,2 litros. Também tem uma versão turbo. Na Europa, ele tem a opção de motor diesel, gasolina a diesel e também a opção elétrica. O motor a gasolina é oferecido na versão 1,2 aspirado e na versão 1,2 turbinaria. motor elétrica. Possui o seu painel o sistema iCockpit, de nova geração, novo painel de instrumento, novo interior, totalmente remodelado, cluster do painel totalmente novo, digital e configurável, e em grafismo 3D. A central de entretenimento com Android Auto e Apple CarPlay e com GPS nativo, está disponível com telas de 5, 7 e 10 polegadas. Uma curiosidade é a versão elétrica, denominada de Epeugeot 2008. Utiliza um propulsor totalmente elétrico, de 100 kW ou 136 cv e 26 kgfm de torque. O seu 0 a 100 surpreende em apenas 8,6 segundos e com uma autonomia de 340 km. Esse modelo traz diversos recursos de segurança, conhecido como Drive Assist, e diversos recursos de condução. Ele possui piloto automático adaptativo com recurso Stop Go. A novidade no motor Turbo 1.2 é que ele ganha uma transmissão automática de 8 velocidades, que trabalha de forma autônoma e em congestionamento ele consegue parar o carro. Outra novidade é o Full Park Assist, sistema de estacionamento automático que gerencia todo o processo, desde a aceleração, desde a direção e frenagem, tanto em vagas paralelas como perpendiculares. Ele é oferecido em 3 versões com motor 1.2. A versão de 75 cv, uma com 100 cv e a 1.2 turbo com 130 cv, que chega a velocidade máxima de 208 km por hora, chamada de GT Line. A versão elétrica é oferecida na Europa com diversos sistemas de carregamento. Pode ser carregado totalmente em uma tomada convencional, em até 16 horas. Se usar um posto dedicado público, que é muito comum na Europa, consegue ser carregado em torno de 80% da bateria em até 30 minutos. Ele é ofertado também com box wall, que pode ser carregado em até 5 horas. No vídeo, eles mostram as opções de carregamento da bateria. A bateria fica sobre o assoário do carro, para não haver perda de espaço do veículo. Seu porta-malas é em torno de 319 litros, e sua autonomia fica em torno dos 340 km. É um avanço tecnológico muito grande o Peugeot 2008 elétrico para o mercado europeu. O futuro dos elétricos é inevitável, e o Peugeot 2008 elétrico é uma grande evolução. Tanto na questão de economia, como ao prazer ao dirigir, aliado ao desempenho. com aceleração de 0 a 100 em 8,6 segundos, e seu torque de 26 kg a forçamento, acaba trazendo prazer ao dirigir com retomadas de velocidades excelentes. O Peugeot 2008 chama muita atenção, pelo seu design e sua tecnologia. Obrigado por assistir o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, é muito importante, pois o nosso canal ainda é um canal pequeno, e precisamos da ajuda de vocês. Então se inscreva e compartilhe o vídeo, é muito importante. Obrigado! Obrigado!